Pode quebrar no meio, se não couber no seu... Porque nós vamos bater mesmo, tá? Tá. O pesto, originalmente, normalmente feito com manjericão e com pinóli, o pinóli é muito caro aqui pra gente, né? Exatamente. Aí, o que que eu fiz? Eu pego castanha de caju... Uma outra oleaginosa. Pode ser castanha do Pará, pode ser xerém, pode ser o que for. Amendoim, exatamente. É só pra dar uma crocânciazinha no molho, tá? Perfeito. A gente coloca mais ou menos uma meia xícara. E a oleaginosa... Oleaginosa. Oleaginosa. Não, oleaginosa. Oleaginosa. A oleaginosa, ela tem uma certa gordura. Tem, tem. Então, ela vai contribuir também pro molho. Ou seja, às vezes eu posso não saber falar, mas eu sei o que falar. Isso que é importante. Na verdade, a gordura das oleaginosas, elas são as gorduras mais saudáveis pro corpo humano, tá? Então, elas são cheias de ômega 3 e tudo mais. Pode ser genosa. Aí a gente vai com azeite, tá? Podemos colocar praticamente uma xícara de azeite. Capricha no azeite. Capricha no azeite. Quer por mais um pouquinho aí? Por favor. Mais um pouquinho, pode colocar, fica à vontade. Junto no azeite. Isso. E me disseram que tem um vasinho com manjericão. Aqui está, por favor. E a gente coloca umas folhinhas de manjericão. Então, rúcula. Você está acompanhando a gente agora. Eu vou lavar ali e já vem. Tá. Aí, castanha. Castanha do Pará. Você pode utilizar o castanha de caju, né? Você pode usar o amendoim, enfim, qual for a da sua preferência. Um pouquinho de manjericão. E para o pessoal não ficar muito bravo, como o pesto sem manjericão, a gente vai colocar um pouquinho de manjericão. E um pouquinho já dá sabor, né? Exatamente. Já faz toda a diferença. Vamos lá. Mas o feijão é eu fazer, ó. Pô, fica à vontade. Ó. A gente só abre ele aqui, tira a tampinha aqui. Tá? O açuquinho até aqui. Você pode bater só no açúcar. Caso você não tenha o maçarico, você pega uma frigideirinha pequenininha, joga um pouquinho. Pode fazer. Quer fazer? Vamos fazer dos dois jeitos? Vamos fazer aqui na frigideira. Então, vamos fazer dos dois jeitos. Essa dica eu quero aprender. Limão caramelizado, isso é novidade para mim. Vamos lá. Batemos aqui, ó, com bastante açúcar, tá? Deixa eu pegar uma manteiguinha de alguma... É praticamente, me lembra uma caipirinha nesse processo. Pode ser o azeite. Tem que ter manteiga aqui, ó. Tem aí um pouquinho? Não, não é, não é. Não é queijo. Vamos pegar o azeite. Deixa eu ver se tem aqui. Eu sempre peço para deixar aqui, ó. É lógico que tem, tá vendo? Eu peço para deixar, tem, ó. Tá vendo? Perfeito. Aí a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma colherinha aqui. Um pouquinho de manteiga. Um quadradinho só já dá. Isso, pouquinho. Só para o açúcar não grudar no fundo da frigideira, tá? Deixa eu pôr mais um. Tá. Deixa eu pôr mais um, senão ele vai grudar. Aí, deixa ele... Derreter. Derreter aqui, ó. Enquanto isso, eu vou fazer o... Da forma tradicional, vocês vão ver que o resultado é praticamente o mesmo, tá? Tá. Ó, você pega o limão. Bato no açúcar, tá? Deixa bastante açúcar nele. Bastante açúcar. Senão ele não carameliza direito. Fica bonito assim, né? Fica. E ele dá um sabor diferente para o pescado. Pode usar em qualquer pescado, tá? Qualquer porçãozinha. Aí, ó. Bem legal, né? Perfeito. Muito legal. Se deixa aí. E aqui, posso colocar? Pode colocar. Vamos lá. Bom, já foi temperado, né? Salzinho. Então, só sal, farinha de trigo. Pimenta do reino, se quiser colocar, fique à vontade, tá? Do gosto de cada um. Aí, um pouco de farinha de trigo. Isso. Eu já bato os dois sempre, tá? Por quê? Porque senão fica sujando a mão várias vezes, né? Perfeito. Faz tudo de uma vez. Passa na primeira. Passa primeiro no trigo. Enquanto você tá fazendo aí, vou mostrar o limãozinho aqui, ó. Deixa eu pegar o mato. É, já tá ok, já. Aqui, ó. Passou um pouquinho, mas... Tá douradinho também, ó. Tá bem douradinho. Nossa, tá bonito também. Tá bonito. Tá bonito. Outro tom, ó. Mas tá bonito, ó. Esse aí tá bem caramelado. É. Tá quase amargo esse. Aliás, eu desliguei o fogo ali também, ó. Você tá acompanhando uma receita de um peixe empanado. E aí você vai fazer ele a milanesa ali. Exatamente. A milanesinha. Vamos deixar aqui. Então, passa na farinha de trigo. O ovo. Sempre peneirado. Exatamente. E na panco. Ó. Vamos lá. Vai ser bem rápido, então. Na imersão, ó. Olha, que bonito. E dois. Já faz os dois de uma vez, ó. Devagar, só tu olha. Não espirra. Exatamente. E o peixe é rapidinho, ó. Ele vai ficar douradinho, ó. Peixe. É rápido. Físico. Rápido, rápido, rápido. Jesus, já. Vamos já tirar esse aqui também. Ó. Meu Deus. Olha que crocância. Você tá acompanhando um peixe, é... A milanesa, o óleo tá quente. Quente, quente, quente. Quente. Ele ficou assim, ó. Exatamente. Quer uma friaça? Não, vamos virar aqui, ó. Ah, perfeito, ó. Ah, agora eu entendi. Demorou pra entender, viu, Lucas? Nada, chato. Não, demorou pra entender. É verdade. Demorou. Aí pegamos os peixinhos, as postinhas de peixe. Ó que legal pra fazer em casa, ó. Colocamos. E aí fica bonito com esse pesto verde, né? Ó. Exatamente. E aí colocamos nossos limãozinhos brulés. Olha. Os limões, ó. Hum, que delícia, hein? Luquinhas, ó. Que pesto bonito. Tá lindo, mas parabéns. Vamos pôr na mesa ali? Agora, chefe. Ó. 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 Ó.